Olha, essa história aqui, Liz Brito, falem sobre esse assunto. Amigo de Moro no TRF4 decreta novamente a prisão ilegal de Tacla Duran e ele não poderá retornar ao Brasil. Essa notícia é escandalosa, é mais do que amigo de Moro, viu? Marcelo Auler tá prestes a publicar uma notícia bombástica, bombástica. Eu vou primeiro publicar a notícia aqui pra você comentar, Léo. E na sequência eu trago a bomba do Marcelo Auler. Léo, olha, é uma situação que já era esperada, lógico, porque o TRF4 tem pessoas envolvidas no caso que o Tacla Duran está denunciando. Então, além da proteção, do programa de proteção de testemunhas, o Tacla Duran tem que ter, obviamente, e eu imagino que agora a gente vai conseguir isso, que é o caso subir direto pro STF. Não pode ter competência do TRF4, porque o TRF4 é parte. Ele deixa de ser tribunal do caso e passa a ser parte. Mas, de uma certa forma, isso é bom, porque quanto mais... Uma coisa que é preciso admitir, Léo, juízes, desembargadores e ministros, eles não sabem muito de comunicação. Eles podem ter conhecimento jurídico, mas comunicação não. E a gente tá vivendo uma situação em que... Eu vou pedir desculpas pra falar um ditado, porque esse ditado todo mundo conhece, que é merda quanto mais mexe, mais fede. Então, quanto mais eles tentarem usar a influência e a força pra evitarem o caso Tacla Duran, mais eles vão despertar a curiosidade do povo. Afinal, o que que tá acontecendo? Quem é esse Tacla Duran? Então, de uma certa forma, eles estão se movimentando contra eles mesmos. O próprio Moro, tentando tirar o caso do STF, faz as pessoas perguntarem, olha, mas por quê? Então, que façam isso, que o Tacla Duran fique por lá, obviamente, aqui no Brasil ele seria um preso desse sistema, até o processo sair do TRF4, que é o mais importante nesse momento. Léo, escuta esse áudio. Alô? Boa tarde. Oi. Esse é o celular do doutor João Eduardo Barreto Maluceri? É, por quê? Bom dia, boa tarde. Meu nome é Marcelo Auler, eu sou jornalista do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem. Eu tô ligando pro senhor pra saber se o senhor tem algum parentesco com o juiz Marcelo Maluceri. Ah, sei. Mas e qual a finalidade, jornalista? É porque eu fiz uma matéria falando da decisão do juiz Marcelo Maluceri, no caso do Tacla Duran, e alguns leitores me passaram que o senhor seria filho dele e trabalha com o escritório da Sociedade Wolf e Moro, Sociedade de Advogados, sócios da Rosângela e do Sérgio Fernando Moro. Sei. E eu tô querendo apenas confirmar o parentesco, se existe ou é apenas uma fake news que me passaram. Ah, tá bom. Mas, senhor Marcelo, eu peço desculpas, mas agora eu não tô podendo falar. Nem dizer se você é parente do desembargador? Não, não. Não? Me abstenha de dizer. Então é sinal de que tem algum parentesco. Eu posso deduzir isso, certamente. Não foi isso que eu falei, né, Sérgio? Não, não foi isso que você falou. Eu tô dizendo que não foi. Não tô dizendo que você me falou que foi isso. Estou dizendo que eu posso deduzir que algo existe. Não, mas daí é o senhor que tá dizendo, né? Tá bom. Ok. Aí, dedução é uma coisa muito pessoal. De qualquer forma, eu agradeço a sua atenção. Você tem o meu celular aí, caso resolva esclarecer. Eu agradeço o esclarecimento, tá bom? E como o senhor conseguiu o meu celular, senhor Marcelo? Ah, no Cadastro Nacional de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok? Ok. Ô, Léo. Ô, Léo, você já imaginou ele fazendo uma tese jurídica pra negar o parentesco? Como é que vai ser engraçado isso? Eu me abstenho de dizer se eu sou filho do juiz que mandou prender o Tacla Duran. E ele trabalha. Me parece que mais do que trabalhar, Léo, no escritório do Moro, parece que ele é sócio. Então, o juiz que manda prender o Tacla Duran é pai de um sócio do Moro e da Rosângela Moro, ao que tudo indica aí, de acordo com a apuração do grande repórter Marcelo Auler. O que você acha, Léo? Acho excelente, Léo. A história tá vindo à tona. E olha, mais do que nunca, o caso do Tacla Duran, ele começa a se mostrar extremamente verdadeiro. Afinal de contas, esses advogados que, segundo o Tacla Duran, estariam vendendo negociações, sentenças e extorquindo pessoas, estão completamente ligados aos desembargadores do TRF4. E aí o desembargador que cancela a prisão do Tacla Duran, com medo do Tacla Duran chegar, é pai de um dos advogados do escritório de advocacia que comercializa as sentenças. Olha que coisa interessantíssima. E nós vamos conseguir, sim, Léo, a inabilitação do TRF4, que esse caso vai subir, provavelmente, para os tribunais superiores, porque não faz sentido a justiça brasileira continuar fazendo de conta que não tá vendo o que tá acontecendo, né, gente? E aí E aí E aí E aí E aí E aí